Seu coração é assim Não sei porquê, mas é assim Parece que não tem mais fim Um oceano de afeto Quanto mais ama, mais tem amor Quanto mais serve, mais tem pra dar Tanto querer, tanta emoção Tanto carinho por mim Seu coração é assim Flor que desabrocha a cada manhã Fonte de amor que é sem fim Deus te fez assim pra cuidar de mim Quero crescer com você E a cada dia aprender Que o seu coração é assim Minha mãe Seu coração é assim Não sei porquê, mas é assim Parece que não tem mais fim Um oceano de afeto Quanto mais ama, mais tem amor Quanto mais serve, mais tem pra dar Tanto querer, tanto querer, tanto carinho Seu coração é assim Seu coração é assim Minha mãe Seu coração é assim Seu coração é assim Seu coração é assim Flor que desabrocha a cada manhã Fonte de amor Fonte de amor que é sem fim Seu coração é assim Seu coração é assim Minha mãe Te amo, mãe E não tem como mikä Quanto mais o amor Fonte de amor Perça Vamos lá Está o seu coração An Marra